Agora estamos no Ginipabu, eu sei que já é bem tarde, mas fazer o que? O rapaz acorda tarde e quer sair para algum lugar. Mateuzinho, agora não sacamos, né? Vai caminhar rapidinho, vai aquela caminhadinha. Já falamos lá com nossos amigos sobre a paçoca, que tem que levar a paçoca daqui. A negociação começa com a paçoca, começou com a paçoca no caso. Bora, Mateus, vamos? Vem, vai para a sombra, vai para a sombra, vá. Apesar de você estar com o mangue, esse paninho no pescoço, mas melhor ir para a sombra. Tem tanta sombra, né? Ok? Vamos, 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 vamos. Aproveite o tempo, rapaz, caminhando. Pronto. Lagoa do Ginipabu, Calcaia, Ceará, lugar bom, viu? Mateus gosta muito daqui.